Fala galera, bom dia! Bom dia, dia 10 do 5 de 2020, tá começando mais um rapidinho aqui no Zona Rômulo Negro, um vídeo que você já sabe, sai todo dia pela manhã, um tema mais curto, e eu e o Alan a gente vai debater aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Flamengo, já é o Barcelona? Será? Não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vamos falar sobre o quase bilionário Flamengo, saiu um estudo, Flamengo aí só perdendo para os grandes times europeus, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar sobre esse fato aí do quase bilionário Flamengo, o Flamengo se consolida como o maior time fora da Europa. E aí o que eles fizeram? Pegaram o balanço patrimonial do Flamengo e estudaram, o balanço que saiu aí já tem uns 10 dias mais ou menos, e aí fizeram esse estudo, e aí esse balanço mostra que o clube carioca, o rubro negro carioca, foi tão forte dentro e fora de campo, e que o desafio agora é tirar do Flamengo a dependência pela venda dos jogadores. Uma grande parte das receitas do Flamengo foram geradas pela venda dos jogadores, né, Alan? E aí agora, o próximo passo do Flamengo é ser menos dependente dessas receitas. Bom dia, cara, e aí queria que você falasse sobre isso aí. Bom dia, Marcão, bom dia, cara, os inscritos aqui do meu, do seu, do nosso canal, Zona Rubro Negra. Hoje, dia 10 de maio, rapaziada. A questão é a seguinte, Marquinhos, sempre vai ter um contraponto. Vamos voltar no tempo? Vamos fazer aqui um trabalho aqui de tentar voltar no tempo. Eu lembro que em 2017, Marcão, quando a gente teve um faturamento recorde, muitos vincularam apenas a questão da venda do Vinícius Júnior. Muitos tentaram bater que aquilo ali seria algo pontual, não iria ser repetitivo. E aí, em 2018, a gente aumenta a receita. Aí, as mais lindas, né, começam a querer arrumar atributos. Em 2016, antes mesmo do Vinícius Júnior, foi a renovação com a Rede Globo. Foram as luvas que jogaram a receita do Flamengo lá pro céu. Em 2018, a gente teve venda de outros atletas, a gente vem melhorando gradativamente, até chegar no ano passado, 2019, que a gente ali ficou muito próximo de ter um bi de receita no arquivo. A gente ficou ali em 950 milhões de receita. Entendo perfeitamente quando a gente fala que não vai ser todo ano, né, que o Flamengo vai conseguir vender uma joia. Esse ano, a gente já conseguiu vender o Menino Renier. Então, 2020 não seria a venda do atleta que iria atrapalhar. Mas tem outras formas da gente maximizar o resultado, Marco. A gente ainda tem muito a desenvolver e a melhorar o sócio-forcedor, que pode se transformar na principal receita do clube. O patrocinador master, que está muito próximo da gente ter um patrocinador master grande de verdade, também pode melhorar essa quantia. Então, tem outras frentes que o Flamengo tem que trabalhar, tem que continuar desenvolvendo, para que a gente diminua essa dependência. Se nós buscarmos, ou puxarmos também na memória, lá para 2015, 2014, as cotas de TV tinham uma representatividade da receita do clube absurda. E elas vieram caindo, caindo, caindo. A questão dos jogadores, eu acredito que seja feita da mesma forma. Mas, para isso, Marcão, a gente vai ter que colocar o marketing para trabalhar. A gente vai ter que botar o marketing para conseguir fechar negócios muito mais vantajosos financeiramente. E a gente vai ter que fazer com que esse marketing traga uma categoria nova de produtos, que também acabe contribuindo nessa aquisição de receita, Marquito. Eu confesso a você que eu tenho expectativas que isso possa vir a acontecer. Por mais que eu tenha, sim, minhas severas críticas ao departamento de marketing e a forma que ele é conduzido hoje no Flamengo, Marcão. É, as nossas críticas são sempre em prol da melhora. Dá para melhorar bastante ainda. E tem algumas curiosidades sobre esse balanço. O balanço saiu agora. O Flamengo teve um crescimento de 75% no seu faturamento, de 950 milhões. De 2019 em 2018 tinha sido 543 milhões. Então, é um aumento gigantesco. Em nenhum momento da história, um clube de futebol fora da Europa faturou tanto. O Flamengo mudou o patamar financeiro e deixou os outros clubes aqui da América do Sul, principalmente, para trás. Quem viria logo a seguir, não são nem os sul-americanos, seriam os times dos Estados Unidos e do México. E aí, com relação a isso, o Claudio Pracovnik, ontem à noite, logo assim que saiu essa notícia que o Flamengo era o clube fora da Europa com maior receita, com maior faturamento, e ele disse assim, muito orgulho de termos merecido essa chamada. Mas agora o mundo está mudando. O Flamengo vai ter que entender a nova realidade, se adaptar e, principalmente, inovar para manter a sua hegemonia. Temos capacidade, infraestrutura e um ativo fabuloso, nossa torcida. Temos que agir rápido. E aí, eu acho que ele fala muito disso também, Alan, nessa parte, nessa questão do sócio-torcedor que você levantou, da gente prospectar novas receitas. O clube vai ter que, principalmente nesse mundo pós-pandemia, o clube vai ter que ter criatividade para ter novas receitas. As receitas que a gente já tem, que já são advindas para o clube, podem até sofrer uma certa redução. A gente está vendo aí dificuldade de patrocínio, patrocinador saindo, patrocinador com dificuldade de pagar. Certamente, as receitas vindas de contratações, de vendas de jogadores, também vai diminuir nesse pós-pandemia. E aí, o Flamengo vai precisar ser criativo para ter receitas novas dentro do clube. Marcão, só para finalizar esse assunto, aonde eu vejo a maior oportunidade de ganho é no sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo, ele é muito mal trabalhado. A gente pontua aqui. A gente está tendo aí uma regressão, uma queda significativa. A gente pode trabalhar melhor o sócio-torcedor. A gente pode potencializar esse número. Precisa que a gente tenha um grupo de trabalho competente, capacitado, para poder trabalhar em cima desse produtinho, Marquinhos, que pode se tornar, sim, a maior fonte de receita do clube de regatas do Flamengo. Então, essa é cutucada que eu acho que, no bom sentido, o Cláudio Pracobini, que acabou dando no departamento de marketing do Flamengo, eu espero que ele, que é um homem que tem acesso direto ao nosso presidente Rodolfo Landim, possa falar isso pessoalmente, para que eles acelerem esse processo, porque vai ser fundamental para a gente permanecer aí nessa hegemonia financeira. É bom lembrar, ele fala um pouquinho da questão da hegemonia, a hegemonia de títulos, ela pode ser que venha a acontecer, mas financeira parece que já está consolidada, Marquito. Afinal, são aí dois ou três anos seguidos que a gente fica como líder nessa questão financeira. É, e aí, com relação a ser o maior clube fora da Europa, para o Marcão, o pai do Gerson, o Flamengo já está aí, o Flamengo é o Barcelona, palavras dele. O Marcão foi entrevistado na Fox, e aí, muito se perguntou de uma possível saída do Gerson do Flamengo, novamente essa questão da especulação, de uma saída do Gerson. E aí, o Marcão não se protegeu de nada, foi lá e respondeu. Lembrou que tem algumas sondagens, sim, sobre o filho dele, inclusive uma que ninguém falou, ele falou, que era o Arsenal, ninguém sabia do Arsenal, mas agora que estou te falando, todo mundo vai saber. Até o Arsenal procurou o Gerson, então, tem alguns times europeus aí, já se junta ali ao Nice da França, e ao Tottenham da Inglaterra também, com interesse no Gerson, mas aí o... o pai do Gerson, o Marcão, falou que o Gerson não tem nenhuma intenção em sair do Flamengo no momento. falou que o filho está muito feliz aonde está. Falou assim, o Gerson está aonde ele quer. O Gerson já está no Barcelona. Essas foram as palavras do Marcão. Tranquilizando aí um pouco da torcida do Flamengo, não vai perder agora o Gerson. O Gerson está muito feliz. Acabou de chegar também nela. Se a gente for ver, o Gerson tem aí, vai completar um ano de Flamengo, ele chegou no meio do ano passado, vai completar um ano de Flamengo ainda, está muito recente essa contratação do Flamengo com o Gerson. Ele ainda tem muita lenha para queimar aqui, está feliz, está vencendo, está num time vencedor, tem possibilidade de ganhar mais títulos. Então, acho que não vai ser agora que a gente vai perder o jogador. Vamos por partes, Marquinhos. O Marcão, o pai do Gerson, ele sempre é muito transparente. É um cara que é legal, porque ele está sendo autêntico. E não esconde absolutamente nada. Ele, quando fala essa brincadeira de que o Flamengo, de que o Gerson já está na Barcelona, ele acaba meio que fazendo uma comparação, tirando um Barcelona da vida. O Flamengo é o time mais forte do continente sul-americano, todos nós já sabemos que sim. Quando a gente fala aí, se é errado na Europa, todos os meninos sonham em jogar na Europa. Mas por quê? Porque esse sonho de ir para a Europa é a garantia da independência financeira de cada um desses meninos. O Gerson já passou por isso. O Gerson já jogou na Europa. Acabou rodando dois clubes, ele não foi tão feliz assim. Na Fiorentina, ele até que teve uma temporada razoável. Retorna ao Brasil, para o clube que ele é torcedor, conquista grandes títulos, com um salário muito legal, diga-se de passagem. A maioria dos meninos, quando vem sair do Brasil, é para a independência financeira. O Gerson saiu, infelizmente não deu certo, retorna ao Brasil com um salário padrão Europa, um pouquinho abaixo, morando na sua cidade natal, estando próximo da seleção brasileira, que passa a ser um alvo do Gerson. O Gerson já vem sendo notado, vem sendo acompanhado, em virtude disso. Então, o senhor Macau deixa muito claro que o Gerson está muito feliz, está muito contente, é um dos ídolos que a nossa seleção brasileira hoje tem, o nosso menino Gerson, e que ele fique aqui pelo menos por mais um ano, para que ele possa consolidar mais títulos. E aí, quem sabe, no futuro, um grande clube vir buscá-lo. Nesse momento, pelo menos para essa temporada, o meu posicionamento é o mesmo do pai do Gerson. Para mim, eu acho muito pouco provável que o Gerson saia do Flamengo esse ano de 2020, Marquinhos. Eu concordo. Também acho que não vai ser por agora que ele vai sair do Flamengo. Acho que ele cumpre aí até mais de um ano, Alan. Acho que ele cumpre aí mais uns dois, três anos de contrato para depois sair. E aí, já sair de uma forma mais consistente para algum time da Europa. E aí, eu queria saber do pessoal que está vendo o vídeo aí. Comenta aí. Vê se... Ah, pô, não. Realmente, o Flamengo está no nível do Barcelona. Não está. Como é que é ser esse time aí o mais rico fora da Europa? Como é que a gente pode se desvincular em um pouco das receitas de contratações, de vendas de atletas e tal? E aí, a gente vai querer saber da opinião de vocês. Então, você pode comentar aí embaixo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E aí, a gente conversa mais amanhã. Beleza? Amanhã não, né? Hoje à noite. Hoje à noite tem livezona, a gente conversa mais. E aí, eu e o Alan, a gente fica responsável aqui por comentar com vocês sobre o vídeo. Beleza? Um abraço. Alan, bom dia, cara. Um abraço. Um grande abraço, Marquita. Até a próxima. Rapidinho no zona. Fui. Beleza. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri